A possibilidade de auxiliar a construção da cidadania de homens e mulheres levou a Prefeitura de Vazia Grande a conceber e implantar o projeto social Centro de Convivência Caderno 2, com 100 alunos da rede pública municipal frequentando as instalações do Caderno 2, que é um centro de referência especializada de assistência social que visa a integração de políticas públicas de proteção integral para a infância e juventude. A Prefeitura de Vazia Grande atua na prática de bem encaminhar jovens na sua formação profissional. Os alunos frequentam o Caderno 2 no contraturno escolar, ou seja, no período seguinte às aulas, com intervenções focadas no estímulo à importância da participação cidadã, incentivo na busca da autonomia da apropriação dos direitos, reconhecimento de deveres e percepção de autoafirmação, enquanto sujeitos ativos e operantes na construção da própria cidadania. Neste primeiro funcionamento do Caderno 2, foram ofertadas nove oficinas com ensinamentos em informática, práticas esportivas, música, horta, acompanhamento escolar, dança, artes cênicas, arte e comunicação social. Moda e customização já estão em estudos a ampliação das oficinas que, em 2019, atenderão aos alunos da rede pública municipal de Vazia Grande com fotografia e robótica. Uma das profissões que atrai mais jovens e se coloca como opção de futuro. O Caderno 2 integra a rede de proteção e atenção à criança e ao adolescente. E apesar de ser uma atividade inédita no poder público de uma maneira em geral, irá reforçar os conceitos de cidadania e também das responsabilidade para com a cidade de Vazia Grande, com o Estado de Mato Grosso e com o Brasil. Além de melhorar a relação familiar e pessoal, o Caderno 2, por ser uma iniciativa inovadora e inédita, permitirá que os jovens melhorem sua autoestima e recuperem a confiança em valores essenciais das pessoas, que é a convivência familiar, o fortalecimento de seus vínculos e contatos com bons exemplos e referências humanas positivas que serão decisivas para mudar radicalmente suas vidas. A ponto de livrar os mesmos da sedução de diversos riscos predominantes no dia a dia e na convivência divergente. Com a missão de bem instruir, o Caderno 2, em conjunto com a família, com certeza abrirá perspectivas de um futuro promissor para milhares de jovens que terão a oportunidade de realizar novas e importantes conquistas, como a ajuda e o apoio da Administração Municipal de Vazia Grande, que aposta na força de amar sua gente, cuidar de sua cidade e acreditar no seu futuro. Prefeitura Municipal de Vazia Grande. Amar, cuidar, acreditar.